Fala galerinha, beleza? Queridinho no canal, S10 galera Olha o telefone do rapaz aí, ó Esse é o S10 2009 barra 10 2.4 flex A pedida do carro, 59,900 O telefone do rapaz tá aí, o zap é esse aqui de cima, ó Tem interesse no carro, ele aceita carro na troca aí Veículo acima de 2015, ele aceita na troca, viu? Então se tem interesse Manda sua proposta aí pra ele, ó Chevrolet Zona S10 Flex Tá bonito o carro, viu galera? É um carro diferenciado, muito procurado aqui no canal Olha a joia Vou tá mostrando ele por dentro também pra vocês Se você é novo aqui, gosta desse tipo de conteúdo Se inscreve no nosso canal, clica no joinha Deixe seu comentário aí, de qual cidade você tá me assistindo Olha que show que tá Cambiozão manual, viu galera? Olha a joia Banco de couro Bem bacana Quem curte o S10 aí Muito procurado galera É um carro muito procurado Carro muito confiável também, né? A galera gosta muito dessas S10 aqui Então tá aí, eu vou tá mostrando o telefone do rapaz novamente Tem interesse no carro, manda mensagem aí pra ele Olha o telefone do dono aí, ó Gostou? Trava o vídeo aí Chama ele no zap Cinquenta e nove e novecentos Olha galerinha, trazendo mais uma joinha pra vocês É um apageiro galera Dois mil e nove barra dez Quatro por quatro diesel O dono tá pedindo trinta e cinco mil reais Lembrando, o DDD61, viu? Coloca o DDD61 pra poder falar com o proprietário Esse número é zap, macho? É só a ligação Zap E ele aceita troca, viu galera? Se você tem interesse no carro Ele também aceita troca Então não perde a oportunidade Manda sua mensagem aí pra ele Se você quer pegar uma caminhonete zona bruta aí, ó Pagerona Olha aí que top Vou tá mostrando ela por dentro ali pra vocês também Olha aqui que show Show não é bruta, viu galera? Ou pra trabalho, ou pra passeio O carrão é brutão O bichão, olha o câmbiozinho Ela é câmbio manual, viu galera? Não é câmbio automático Olha aí por dentro Não é banco de couro, é banco em tecido Tem interesse na joia? Manda sua proposta aí O preço tá bom e ainda aceita troca É bacana, viu galerinha? Tá aí a joinha, ó Gostou? Trava o vídeo Coloca o DDD-61 E manda sua proposta aí pro rapaz Top demais, viu? 4x4, diesel por 35 mil Fala galera, beleza? Trazendo outra joia pra vocês S10-1 aí A diesel, viu galera? O rapaz tá pedindo 115 mil reais Olha o telefone dele aqui, ó Não é 61, viu galerinha? É DDD-64 É uma 2013 Essa aqui é LT, macho? LT, né? DDD-64 é de onde? Minas? É Goiás? Ah é, 64, 62 Ah, só o ouro É DDD do Goiás, galera Rapaz goiano aí, ó É de Brasília? Só o telefone dele que é do Goiás, né? O carro fica aqui em Brasília, viu galera? Então tem interesse nessa joinha aí, ó Manda sua proposta pra ele Esse aqui é apenas venda, viu galera? Ele não aceita troca Gostou? Trava o vídeo aí Manda mensagem pra ele É uma S10 LT 2013 Diz Só alegria, ó Gostou? Trava o vídeo E chama no zap Fala galera, beleza? Se você procura uma Fiat Toro de procedência Único dono Quilometragem baixa Achou o carro Olha aqui a joinha aqui 2021 É o modelo Freedom Ah galera, apenas 10 mil quilômetros rodado Olha o telefone do dono aí A combinar Mas ele já falou o preço aqui pra mim 145, né major? E essa aqui é É diesel, né? É diesel É diesel, bichona 4x4 4x4 diesel Galera, o carro tá impecável, viu? Você vai pegar um carro De um cabo, meu amigo Que é zeloso Você vai pegar um carro De procedência Se brincar Olha aí, ó 10 mil quilômetros rodado Os pneus tá a zero ainda Tudo filé O cara é cuidadoso O carro tá impecável De pintura por dentro Um carro sem detalhe, galera Lindo, lindo Sem detalhe Então Tem interesse Você quer pegar um carro De procedência Eu esqueci de perguntar O senhor aceita troca? Com caminhonete, velho Caminhonete, olha aí, galera Ele aceita troca em caminhonete Mais antiga Então se você quer trocar Aí, manda a sua proposta Pra ele Ele tá aberto A oportunidade aí, viu? Olha que lindo Que tá esse carro por dentro O carro é bem cuidado Viu, galera? Você vai pegar um carro aí De procedência Sem medo de ser feliz, viu? Olha aí a joinha Só alegria, hein? Olha aí Olha como é que tá por dentro Realmente é carro de particular Viu, galera? O senhor vai pegar um carro De particular Então gostou? Não perde a oportunidade Trava o vídeo aí Anota o número do rapaz E chama no zap Vou mostrar o telefone aqui de novo Olha o telefone aqui Gostou? DDD61 Esse teu telefone é só ligação Ou ele é zap também? É zap Zap Então tá aqui, galera Coloca o 61 aí Manda a sua proposta E leva a sua joia pra sua casa Apenas 10 mil quilômetros rodados Perfeito, cara Olha, galerinha Trazendo mais uma joia pra vocês É a Maroc, galera O rapaz Mais nova de Brasília A propaganda é boa, viu? Lembrando DDD61 Coloca o DDD61 Chama o rapaz no zap Ele tá pedindo 124 mil reais Aceita troca, macho? Aceita Aceita troca também O homem é bom de negócio, viu, galera? Manda a sua mensagem aí pra ele Essa água aí não tá batizada não, tá? Rapaz Olha aí, galerinha Só alegria, ó Os pneus aí Tá 80% ainda, ó Roda liga leve Olha aí que show Quem curte a Maroc Já comenta aí Olha a joinha por dentro Essa tá com 201 mil quilômetros rodados DVDzinho original Senhor? Botou um motor novo Botou um motor novo nela? 47 mil rodados Sério? Caraca Mas refez tudo É Pô, bacana, velho Então o motor foi feito, galera O motor tá zero e só rodou Foi? Deu cálcio hidráulico e trocou o motor Então E nesse motor novo Ele só rodou 45 mil quilômetros É isso? No motor novo só rodou 45 mil quilômetros Então sai e tá pegando um carro aí Com a quilometragem Muito, muito boa Então tá aí Gostou da joia? Banco de couro Só alegria, viu? Trava o vídeo Chama no zap Manda a sua proposta aí Quer pegar uma Maroczona aí A diesel Bruta Tá aí a joia Mostrar o telefone do rapaz novamente Tá aí a joia Gostou? Trava o vídeo Coloca o DDD61 Chama no zap Galerinha Olha esse jipão aqui Preço de gol, viu galera? E olha os detalhes do carro Pensa num carro Bonito e chique, viu galera? Vou tá mostrando o telefone do proprietário Tem interesse no carro Trava o vídeo aí Chama ele no zap Lembrando Coloca o DDD61, viu galera? É um jipão aí 2012 Completo 59,900 Tá aí É o Grand Cherokee, galera Olha que lindo que é esse carro Ele é só gasolina, viu galera? A gasolina E olha só O carro tá sem detalhe, viu galera? A lata lisa, lisa Os pneus Tá bom também Os pneuzão Filé Pensa num bichão bonito, viu galera? E esse preço aí É oportunidade, hein galerinha? Vou mostrar ele aqui por dentro pra vocês O luxo que é esse carro por dentro Rapaz Lindo é esse, viu galerinha? Lindo, lindo, lindo Olha aí Start stop Ele tá quantos mil rodados ali? 234 mil quilômetros rodados Tem uma multimídia original de fábrica aí, ó Ele é câmbio automático Banco de couro Completão, viu galera? Mano bichão, é bonito, viu? Pode ser Tá fácil de abrir, hein? Destrava, bicho aí Mostrar a mala aqui pra vocês, galera Destravou aqui Rapaz Olha a saída de ar aqui, galera Aqui atrás, ó Saída de ar Os bancos é macio, viu? Rapaz, 60 mil Você não comprou hoje em dia nenhum gol, mano É um Renault Kwid, zero Olha só a qualidade E o acabamento desse carro, galera Então analisa aí Vê se compensa pra você Um jimpão top desse aqui, ó Pelo preço de gol Lindo, lindo, lindo Eu curti, viu? Comenta aí Deixe seu comentário Se você teria uma joinha dessa aqui na sua garagem Tá aí o telefone do rapaz, ó Oxi Rapaz, o bicho é diferente Olha aí, galera O menino acabou de me mostrar aqui O dono do carro Abre tudo Aqui a tampona Abre só o vidro Os caras inventam, né, velho? Então tá aí, galerinha Gostou? Coloca o ddd61 Manda a proposta pro rapaz aí Em 2012 Eu esqueci Mas você pode aceitar a troca, né? Aceita a troca também, viu, galera? Então tá aí, ó Analisa Vê se compensa pra você E manda mensagem pro rapaz Leve esse jimpão pra casa Galerinha Trazendo mais uma joia pra vocês High look zona Top aí, ó Rapaz, é bom de negócio Aceita a troca Ó o telefone do homem aqui, ó Lembrando DDD61 Viu, galera? É uma Hilux aí 2008 A pedido do carro 102 mil reais Ó o telefone do dono E essa aqui É Só o ouro 288 Mil quilômetros rodados, galera Essa aqui Ela é diesel 4x4 Ó o telefone Só o ouro, hein, galera? Essa merece o joinha, viu? Se você não clicou no joinha ainda Não é inscrito no canal Aproveita aí Clica no joinha Se inscreve no canal Ó os banquinhos aí, ó Banco de couro Cabezeloso Bem limpinho, galera Tudo bem cuidado Vou mostrar ele aqui Nossa menina vai ficar Mandando mensagem pra ele É Ó aí, galera O estado do carro Perfeitinho, ó Só o ouro Ó o camiozinho Camiozinho manual Aliás, automático, né? Camiozinho automático Então, só o ouro Tem interesse no carro Não deixa de mandar mensagem, não Não perde a oportunidade Quando o dono aceita Troca É bem bacana, viu, galera? E aí, major? Ó, vou falar contigo aí Então, gostou, galerinha? Ó aqui o telefone do homem Trava o vídeo aí E chama no zap Fala, galerinha, beleza? Trazendo outro S10 Aqui pra vocês, galera Ó o telefone do rapaz aqui, ó O telefone do rapaz Tá aí na tela Os dois são zap Ou é só ligação? Esse é zap? Não, esse é zap não O zap é o Dario 63 Esse aqui que é o zap Olha aqui, galera O zap é o 63, viu? Esses outros aqui, ó É só ligação, viu? O rapaz é um S10 2009-10 Flex completa, viu? Ele tá pedindo 45 mil reais Tem interesse no carro Trava o vídeo E aceita a proposta? E aceita a proposta, viu, galera? Olha aí que show que tá Esse S10 Ela tá envelopada, viu, galera? Roda liga leve Pintada de preto É um carro de uso particular, viu, galera? Ele tá vendendo porque ele trocou de carro Aliás, trocou Comprou outro carro, né? Ele comprou outro veículo E tá vendendo essa joia aqui Quantos mil rodados, macho? Ela tá? 161 161 Tá bom de KM 161 mil quilômetros rodados, galera Então tem interesse no carro Trava o vídeo aí Vê o telefone dele Um é zap e o outro não é Então o que é zap aí? Você vê aqui, ó Manda a proposta no zap 45 mil é a pedida inicial Gostou? Manda a proposta pro homem Fala, galera, beleza? Trazendo uma joia pra vocês Olha essa caminhonete, zona Essa range aqui Vou tá mostrando o telefone do rapaz, ó Tem interesse no carro É uma range, zona 2.019 140 mil é a pedida do carro Lembrando, DDD 61, viu, galera? Tem interesse no carro Coloca o DDD em 61 Essa aqui completona A diesel, viu, galera? Tá mostrando ela aí pra vocês, ó O carro tá impecável, viu, galera? De pintura De lata aí, ó Os pneus Zero também Os pneus novos Olha como é que tá bonito Muito, muito show Essa range, zona aí, viu, galera? Show de bola Ela é automática? Toda automática Automática Pode mostrar o painel aqui? Pode mostrar o painel 134 rodados 134 rodados, viu, galera? Pra atrapalhar a patroa aqui, não, viu? Não, tá tranquilo Olha aí, galerinha Câmbio automático O KM tá baixo, né? 134 mil quilômetros Soldado, galera Então, carro de particular, né, macho? Carro de particular, galera Você quer pegar Não tem passagem de leilão Não tem passagem Olha o rapaz O rapaz me falou Não tem passagem de leilão Não tem sinistro Carro perfeitinho KM bom Analisa o preço aí, ó Manda a sua proposta aí pro rapaz Vou tá mostrando o telefone dele aqui novamente Gostou do carro? Trava o vídeo Chama ele no zap aí E manda a proposta Olha o telefone dele aí novamente Gostou? Trava o vídeo aí E manda a mensagem Você vai falar direto com o dono do carro, viu, galerinha?